Web TV Redentor, transmitindo via internet É tão bom estar aqui, juntos louvando ao Senhor Soltar a nossa voz e assim, exaltar o Deus de amor É tão bom estar aqui, juntos louvando ao Senhor Soltar a nossa voz e assim, exaltar o Deus de amor Boa tarde, esse é mais um programa da Rede Vida de Televisão Aqui na Arquidiocese do Rio de Janeiro Para todo o Brasil, para toda a juventude do Brasil Para você que está em casa, o nosso obrigado, seja bem-vindo Por abrir a sua casa, abrir as suas portas, as suas janelas Para que a graça de Deus possa entrar por meio deste programa E hoje nosso tema é especial Como nós sempre falamos, temas para a juventude Também aqueles que já estão acumulando uma certa juventude A doutrina da igreja serve para todos Serve para orientar, não somente o jovem, mas o adulto Mas também a criança Por isso nós vamos falar um pouquinho sobre doutrina Sobre o catecismo da igreja católica Mas não somente o novo catecismo como nós já conhecemos na igreja Vamos falar sobre o YouCat Que é um catecismo para jovem Pensado o ano passado Na jornada mundial da juventude Distribuído aos peregrinos, aos jovens E depois multiplicado para o mundo inteiro O YouCat também chegou ao Brasil Que é esse catecismo para jovem Que nós vamos conhecer um pouquinho hoje Conhecê-lo um pouco mais E para isso nós trouxemos convidados Para participar deste programa Nosso querido padre Bruno De Niterói Que tem um grande trabalho com o YouCat Que ele vai contar um pouquinho para a gente Também nós temos a nossa irmã A Selene Que está trabalhando também Junto nessa iniciativa do YouCat Com os jovens A divulgação deste trabalho Temos aqui alguns jovens Que estão participando Que é a Arquidiocese de Niterói Um grande abraço Que vai ser uma subsede da Jornada Mundial da Juventude Assim como Caxias, Nova Iguaçu Muito obrigado por todos os trabalhos Que vocês estão realizando Com catequeses, com voluntários Com animação dos jovens também Assim como todas as diosseses do Brasil Nosso grande abraço para todos vocês de Niterói Também nosso querido músico hoje Tiago Braga Obrigado Tiago por participar aqui hoje Animando nosso programa Trazendo um pouco de alegria também Com a música E fala um pouquinho sobre o YouCat Padre, o que é o YouCat? Para que a pessoa possa entender Tenho até um aqui na mão Um livro Esse é o mais conhecido É o amarelinho, né? É E é a cor também do Novo Catecismo Da Igreja Católica É a mesma cor E tem o YouCat que é voltado para os jovens O que é? Como que surgiu o YouCat? Por que ele surgiu? Substitui o Novo Catecismo? Não, não é o caso Primeiro, boa tarde a todas as pessoas Os espectadores, né? E ao senhor Padernaldo A todo mundo que está aqui participando Enfim, na verdade ele não é Claro que uma substituição do Novo Catecismo Do Catecismo da Igreja Católica Mas a proposta é apresentar a fé De maneira talvez mais adequada ao jovem Ou falando a linguagem do jovem E é um catecismo em perguntas e respostas Perguntas que os jovens costumam se fazer A respeito dos principais temas da nossa fé Então as perguntas, as questões mais Enfim, profundas do coração do jovem E o catecismo procura então tratar O YouCat, né? Ele tenta tratar desses temas mais importantes Numa linguagem própria para o jovem Por isso o YouCat, né? É uma... As pessoas perguntam também O que é o YouCat? Por que esse nome, né? YouCat, o que é isso? Você é gato, o que é? Não, não É uma abreviação, né? Uma abreviatura de YouCaticism Seria catecismo jovem É um catecismo mais em perguntas e respostas Para motivar os jovens a conhecerem um pouco mais a fé Algumas respostas Algumas perguntas que nós costumamos fazer Na verdade os adultos também Qualquer um que se pergunte sobre a sua fé Ele nasceu com uma iniciativa da igreja Como que foi? Nós falamos que foi pela Jornada Mundial da Juventude Mas assim, os passos Como que isso surgiu? Na verdade, a Jornada Mundial da Juventude em Madrid Ela foi uma ocasião bem propícia Para que ele fosse publicado, né? Para que ele fosse distribuído ao mundo Mas já era uma iniciativa de anos anteriores, né? De muito tempo E, se eu não me engano, a introdução A introdução do catecismo Fala um pouco sobre isso, né? O Papa Bento XVI, né? Ele explica um pouco sobre isso E, se eu não me engano, ainda quando ele era o cardeal Hatzinger Já havia essa iniciativa E alguns cardeais foram convidados Para tentar fazer isso Adaptar dentro do possível, né? O catecismo para os jovens Uma linguagem mais adequada para os jovens E aí ele, então, ficou à frente Dessa iniciativa E depois, quando foi eleito Papa Naturalmente, passou a outro responsável Se eu não me engano, o cardeal Christoph Schomburg, da Áustria, de Viena Enfim, toda uma comissão E teólogos e doutores, assim Foram tentando fazer exatamente isso E que questões são mais adequadas Para a gente apresentar? Que perguntas os jovens Identificariam como sendo suas Ao ver no catecismo? E as respostas teriam em cima do catecismo mesmo Legal E, assim, nós sabemos da importância Da doutrina da igreja É fácil, pelo UKET Aprendermos um pouco mais A doutrina da igreja Porque nós sabemos o que é doutrina Exatamente aquilo que vai guiar A pessoa a viver a sua fé Senão a gente acaba vivendo uma fé subjetiva Ah, eu penso dessa forma Eu creio desse jeito Eu creio nesse tipo de Deus Acabo vivendo, assim, um panteísmo Vários deuses Eu amo desse jeito A minha fé é desse jeito A doutrina serve, então, para orientar E para guiar Não são normas, mas são orientações para viver bem a fé É fácil aprender a doutrina pelo UKET? Eu acho que o UKET ajuda Você falou exatamente agora sobre isso, né? A gente conhecer a nossa fé Tem um hino que a gente costuma rezar na liturgia das horas Que tem um verso que eu gosto muito Que fala assim A nossa fé seja ardente e não conheça desvio Eu gosto dessa expressão Porque fala dessa fé subjetiva, né? Do fiel Minha fé seja ardente Mas também que ela não conheça desvio Ou seja, que objetivamente ela esteja correta Adequada, de acordo com o que a igreja diz Então o catecismo vai ajudar nisso A gente saber o que a igreja diz de fato Eu acho que a grande ajuda do UKET Para quem já tem acesso ao catecismo É justamente nessa questão pastoral De saber o que o catecismo está respondendo O UKET ajuda nisso Porque ele apresenta as perguntas Então, ao falar lá O catecismo vai falar sobre o homem O ser humano Criado na imagem e semelhança de Deus Chamado em Cristo A participar da natureza divina E assim por diante E lá no UKET Vai ter a pergunta propriamente Qual o valor do homem? Qual a dignidade que o homem tem? O que significa dizer Que o homem é imagem e semelhança de Deus? E assim por diante Então ele, de alguma maneira Ele provoca justamente a leitura Para encontrar a resposta O catecismo da resposta E o UKET muitas vezes joga a pergunta E mostra o valor que aquela resposta tem Eu vejo um pouco dessa maneira É, o padre é também jovem Assim como eu Vocês sabem que nós somos bem jovens também Mas, Selene, você também que vive a juventude Você que é jovem Como que você vê Essa iniciativa da igreja Para os jovens Do UKET De forma assim Acessível Para a juventude E que é uma coisa dinâmica Não são somente leituras Mas por gravuras Por imagens Você pode identificar Com aquela mensagem Que o Papa quer passar Como que você vê Isso chegando para os jovens Sobretudo aqui no Brasil É, eu percebo que É uma iniciativa mesmo De aproximação, né E tenho visto Dentro do Do que eu encontro De pessoas no Brasil inteiro Afora Procurando estudar o catecismo Então está tendo uma resposta Muito positiva, né A gente tem o nosso grupo em Niterói Mas existem vários outros grupos Pelas diversas paróquias Até mesmo em Niterói E em outros estados Em outras cidades do Brasil Então eu vejo uma resposta Muito positiva dos jovens De procurarem Saber e Justamente Pela linguagem do UKET Ser mais acessível, né Mais próxima da linguagem Da juventude A questão das imagens As frases Ele tem citações Ele tem frases Nas laterais Que ajudam o jovem A encontrar justamente Essas respostas Que o padre está falando E é muito interessante também Porque no UKET O tempo inteiro Ele se remete ao catecismo Então acaba fazendo Com que o jovem Tenha curiosidade De ir buscar no catecismo também Ele por si só Não é o todo Ele joga a gente A entender A procurar a doutrina católica No catecismo também Legal E o padre tem uma iniciativa Tem um trabalho já Porque eu lembro Que ano passado O Papa Bento XVI Falou muito sobre as redes sociais No dia internacional Dia mundial da comunicação Ele falava que as redes sociais São muito importantes Facebook Twitter Todas as outras Ferramentas Das redes sociais Mas que isso jamais Deve substituir O relacionamento humano Não pode trocar A relação pessoa a pessoa Por redes sociais Serve para É mais uma ferramenta Para evangelizar E o senhor conseguiu De uma certa forma Junto com esse grupo Que o senhor vai apresentar Para a gente aqui Trazer esse trabalho Para as redes sociais Que é a evangelização E o cat Pelas redes sociais Conta um pouquinho Para a gente Como que é isso Na verdade É um motivo Tem sido um motivo De grande alegria Para mim No meu ministério E A primeira coisa Que eu acho fundamental Dizer Eu acho importante Dizer isso É que Não foi propriamente Iniciativa minha Isso eu acho Por uma questão Até de honestidade Eu preciso que eu diga Que a iniciativa Partiu dos jovens Que foram a jornada E que estiveram comigo E que nós convivemos No tempo lá em Madrid E antes inclusive Eles é que tiveram Essa iniciativa Quando nós Antes ainda de a jornada Quando eu fiquei sabendo Que iria Eu comecei a tentar Dar formação Para os jovens O que nós vamos fazer O que é um encontro Uma jornada mundial Da juventude Um encontro com o Papa É tietagem Eu quero ficar perto do Papa Eu quero tirar foto com o Papa É algo muito mais que isso Eu vou lá para ele me confirmar Na fé Enfim A gente não vai ouvir nada Que a gente não tenha ouvido Nas nossas paróquias Dos nossos paróquios Dos nossos bispos É a nossa fé Que nós vamos ouvir Mas nós vamos ser confirmados Por aquele que tem o carisma Para isso Vamos estar com os jovens Católicos do mundo inteiro Ver a unidade da nossa fé Na diversidade de nações E assim por diante E aí vários outros jovens De outros grupos Começaram a participar Dessa formação Nós conseguimos reunir Um bom número de jovens De Niterói De várias cidades Vários grupos que iriam E nós tivemos Esse intercâmbio Antes ainda de E-Madrina E lá na jornada A gente estava sempre junto E aí quando voltamos Houve a ideia deles De alguns deles Alguns desses jovens De nós termos um estudo Sobre o que é A ideia Vamos partilhar Nas redes sociais A gente voltou muito Todo mundo que foi a jornada Voltou Fervilhando Querendo fazer muita coisa Muito animado Querendo manter acesa Aquela chama Foi muito bonito isso Vamos fazer um estudo Do YouCat então Como o Papa pede Pela internet Como é que a gente faz E aí sempre tem um jovem Que entende mais Vamos fazer aqui Vamos usar esse aplicativo aqui Tem esse portal Esse site A gente faz um vídeo aqui E aí eles começaram A me abordar Então você não pode continuar Dando aquelas formações Para a gente Em cima do YouCat Eu falei A ideia é ótima Mas eu não sei muito Não entendo muito disso não Eu mal sei Sei lá Mal acesso e-mail Assim Mas ao mesmo tempo Eu senti essa necessidade também De aprender De estar nesses ambientes Estar nessa rede social A gente tem que falar essa linguagem Porque onde os jovens estão Tem que estar ali Tem que estar ali E aí alguns jovens Não Olha a gente te ajuda E eles mesmo Me deram todo o tutorial O que eu tinha que fazer Quais problemas baixar E a gente começou Fizeram Fizeram um pré-catecumenato Com você Me formaram direitinho E aí basicamente O instrumental que a gente usa A parte técnica A gente criou um grupo No Facebook Um grupo YouCat Niterói Fácil de acesso Joga lá no Facebook Se você botar YouCat Niterói Você vai achar nosso grupo E já tem 500 e poucas pessoas Não, não é que todo mundo participa da aula Menos um pouco Bem menos gente 30, 40 pessoas online Muitos outros vêm Depois, né Porque os vídeos ficam gravados Mas enfim E aí a gente fez essa comunidade E a gente faz pelo Livestream Livestream.com Que é um portal de vídeos O que você grava os vídeos ali E aí tinha um outro aplicativo Lá pro Casta Que grava O vídeo fica gravado Justamente pra que Aqueles que não pudessem ver online Pudessem depois Acessar o vídeo e ver Então a gente Basicamente é isso Eu faço a exposição A gente É sempre quinta-feira Às 10 e 15 da noite Então quer dizer que Toda quinta-feira Às 10 e 15 da noite Isso, exatamente O senhor está online Lá no YouCat Niterói Isso, exatamente É pelo Facebook Não necessariamente Não precisa entrar Então vamos aprender direitinho Passo a passo Você que está em casa Vamos fazer o nosso Precatecumenato agora Vamos aprender Passo a passo Fala Como que nós fazemos Tem esse outro canal Live Stream Que é um portal internacional Muito grande Como o Youtube também Você botar Livestream.com Você joga lá no Google Você vai achar Live L-I-V-E S-T-R-E-A-N Tem até na camisa Eles fizeram a camisa Aqui Depois a gente mostra A gente mostra Depois na camisa Livestream.com E aí entrando nesse site Jogar também O YouCat Niterói Você vai achar a nossa página Ou pelo Facebook Da mesma maneira Dá para ver também Pelo Facebook Tem sempre o link ali E aí entra as quintas-feiras Às 10 e meia Apareço eu lá no vídeo E aparece o chat O pessoal vai fazendo Perguntas e comentários E interagindo comigo Então se eu acessar Às 10 e 15 Eu posso Me cadastrar E vou mandar uma pergunta Padre Fala um pouquinho Sobre o céu Fala um pouquinho Sobre o inferno Exatamente A questão tal O senhor responde Ali ao vivo Na hora Sim Se souber a resposta Na hora o senhor Sim Mas assim O que acontece é o seguinte A gente está fazendo A gente tem um planejamento A gente está com uma sequência Foi uma opção nossa Inclusive De começar o YouCat do início Então a gente No primeiro dia lá A gente começou em setembro Do ano passado Pouco logo depois Da jornada Que foi em agosto E aí a gente começou Do número um Vamos lá Vamos tal E aí Isso que a Selene falou Também é interessante Uma ideia também Desde o início E eu acho que é um pouco A intenção do Santo Padre E da igreja É que o catecismo Ou YouCat Melhor dito Seja uma isca Para nos levar ao catecismo E eu vejo isso também Que os jovens se motivam Para procurarem o catecismo Para aprofundar um tema A gente vê uma pergunta interessante A resposta está legal E aí o próprio YouCat Ele aponta os números referentes No catecismo Aí a gente fala Então vamos lá no catecismo A gente pega aí o catecismo Então é sempre em cima disso Eu falo com o pessoal Até no início Eu falo Vocês estão aí com os instrumentos A Bíblia O catecismo E o YouCat Vamos lá então E eu uso o YouCat em espanhol também Porque muitos lá Que foram a Madriga Eram o YouCat em espanhol Então Para não precisar comprar em português A gente compara Às vezes tem uma palavra Outra difícil Lá Não Pero que sim Pero que não E aí a gente vai fazer Aí eu vejo Quando tem uma diferença Às vezes tem Diferenças pequenas Mas às vezes tem Do catecismo em espanhol Para o catecismo em português E aí a gente aborda também Mas é Sempre do YouCat A gente vai para o catecismo E também para a escritura Naturalmente Legal Daqui a pouco Nós vamos voltar Para mais um bloco E como o senhor falou Em instrumento Nada melhor do que Temos um instrumento musical aqui Nós vamos animar um pouquinho Enquanto nós voltamos Vamos para o nosso comercial Daqui a pouco nós voltamos Mais um pouquinho Sobre o YouCat As iniciativas Que você pode fazer Pode realizar E rezar De forma bem dinâmica E interativa Tiago Música pra gente As nossas palmas Claro Senhor eu quero obedecer A tua voz Derrama o teu espírito Sobre todos nós Água viva Derrama o teu amor aqui Derrama o teu amor aqui Vai chover sobre nós Água viva Derrama o teu amor aqui Derrama o teu amor aqui Vai chover sobre nós Água viva Oh 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 Foi a escolhida Foste Tu, Maria, a serva preferida Mãe do meu Senhor Mãe do meu Salvador Maria, cheia de graça e consolo Venha caminhar com Teu povo Nossa Mãe sempre será Sempre será Maria, cheia de graça e consolo Venha caminhar com Teu povo Nossa Mãe sempre será Roga pelos pecadores dessa terra Roga pelo povo que Seu Deus espera Mãe do meu Senhor Mãe do meu Salvador Maria, cheia de graça e consolo Venha caminhar com Teu povo Nossa Mãe sempre será E sempre será Maria, cheia de graça e consolo Venha caminhar com Teu povo Nossa Mãe sempre será E nós estamos de volta com mais esse bloco Falando sobre o YouCat Sobre o Catecismo da Igreja Católica para os jovens Claro, não é somente para os jovens Para você também Que já está acumulando uma juventude Você que está começando a entrar na juventude agora Porque nunca é tarde Para conhecer a Jesus Conhecer a doutrina da Igreja É conhecer o próprio Cristo E hoje Falando do YouCat Lembramos também da Jornada Mundial da Juventude E falando da Jornada Mundial Falamos dos peregrinos Daqueles jovens que caminham distâncias Para encontrar com Jesus Encontrar-se com o Papa E hoje nós temos jovens aqui Que vieram de lados extremos Do Rio de Janeiro Um grupo de Niterói Da Arquidiocese Niterói Do outro lado da ponte E o outro grupo De Campo Grande No Rio de Janeiro Que inclusive é da minha paróquia de origem São João Batista Muito obrigado por estarem aqui hoje Mas eles vão contar um pouquinho Rapidamente A experiência de ter vindo participar do programa Jovem é aquele que Põe a mochila nas costas E curte a aventura Mas uma aventura consciente Não é uma aventura qualquer Sem saber para onde vai Eles tinham um destino Tinha um objetivo Chegaram aqui Chegaram Mas até chegaram aqui Então eu vou pedir que O nosso amigo O nosso jovem Conte para a gente um pouquinho Como foi chegar Até aqui O programa da Rede Vida Então assim Boa tarde né Primeiramente a todos Você é o Eliton Sou o Eliton Da paróquia São João Batista Como o Arnaldo falou E assim Foi uma Uma tribulação grande A gente nunca espera Como é que vai ser O trânsito Como é que vai ser A nossa trajetória E a gente teve Uma surpresa Vindo para cá A nossa caminhada Daqui de Campo Grande Até o centro da cidade Aproximadamente É uma hora e meia Uma hora e quarenta Rapidinho chega Rapidinho chega Mas de vez em quando A gente encontra Algumas surpresas Na Avenida Brasil E hoje Infelizmente Nós fomos Pegos por uma surpresa O ônibus Acabou a gasolina Houve um acidente Também ali Próximo a Deodora E a gente ficou A mercê de um ônibus À espera E o Arnaldo tinha O padre Arnaldo tinha comentado Que a gente tinha que chegar aqui Aproximadamente às quatro e meia E nós estávamos preocupados com a hora Só que a gente ficou naquela preocupação Será que vai dar tempo? Será que a gente vai chegar? Aí a gente conseguiu pegar um ônibus E chegamos aqui Na emissora Maravilha É, essa é a peregrinação do jovem Realmente Eu sempre falo A Avenida Brasil É horrível Da novela E a verdadeira O que vale a pena É assistir o programa da igreja Preste atenção Que é o que a igreja te ensina A doutrina Você não aprende nada de bom Nesses outros Claro Nos outros canais com certeza Nós temos muitas coisas interessantes Porém Na igreja católica Nós aprendemos a doutrina Conhecemos a Jesus Cristo E principalmente Temos muitas coisas interessantes Para apresentar a vocês E nesse momento então Começa a caminhada também É lembrar Um grande abraço A todos os jovens Do Vicariato Oeste E todos os Vicariatos do Rio de Janeiro Lá de Niterói Que é subsede E eu queria perguntar Aos jovens Que estão participando Desse projeto Que estão trabalhando Que estão São aqui Vieram com o grupo Do Padre Bruno Como é Esse trabalho de vocês Nós falamos inclusive Também sobre as redes sociais Antes deles falarem Nós comentávamos no intervalo Sobre as redes sociais A importância De manter também O elo humano Que foi o que aconteceu Também com vocês Celene fala um pouquinho Para a gente Foi O surgimento do grupo Ele acabou estabelecendo Laços de amizade Entre a gente A gente se conheceu Pela internet Pelo grupo Nas aulas Aí brincando E tudo mais Depois a gente Marcou a aula presencial A gente já fez Umas duas 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 aulas presenciais Vamos fazer mais uma E formamos uma família agora Somos todos amigos Até a camisa Que te fizeram Estamos todos aqui Me dando de presente Vamos focalizar Aqui a camisa Do Ilkete O Catecismo Jovem Da igreja católica Estão vendo São vários jovens Pulando Saltando Dançando Tem freiras Tem também Um desenho De um cardeal Ali Que representa A unidade da igreja Para quem não sabe O bispo É aquele que representa Que simuliza A unidade Da igreja Então aquele que está Ao redor do bispo Está na unidade Também da sua diocese Da sua igreja Realmente integrados aqui E eu gostaria Que agora os jovens Partilhassem Será que eu posso Abrir aqui Ilkete Em algum lugar Fazer uma pergunta Esses jovens Estão preparados Não brincando Mas eu queria que eles Partilhassem um pouquinho Para a gente Como tem sido Essa experiência De conhecer o catecismo Da igreja católica Por meio de uma Ferramenta tão jovem Que é o Ilkete Bem, eu gosto Sempre de comentá-la Na paróquia Que a situação é a seguinte Muita gente fala Que não estuda Porque o catecismo Tradicional Ele tem uma linguagem Muito difícil E no caso Foi mais para nós Percebermos Que a igreja Olha para a gente Que a igreja vê Que temos os jovens Que o meu paro Costuma muito dizer Que nós não somos O futuro Mas sim o presente Da igreja E é importante E também o nosso grupo Eu sempre penso Ele de uma maneira Não para a gente Mas sim para o próximo O Papa Beno XVI Ele nos pediu Se eu não me engano Na quaresma Que nós nos preocupássemos Com os outros Não apenas conosco Então eu vejo mais O nosso grupo Como essa forma De se preocupar Com o nosso irmão Com aquele que está Do nosso lado Por exemplo Eu, a Fernanda Eu já tinha esse desejo De conhecer mais Sobre a doutrina da igreja De estudar um pouco mais E aí veio como Um presente de Deus Para nós Logo depois da jornada Em Madrid E aí nós Como o João falou Vem de uma linguagem fácil Que a gente pode olhar Compreender E vem Dar aquela sede De você Até o catecismo mesmo E até a Sagrada Escritura Aprender um pouco mais E aí nós Através desses estudos Estamos cada vez mais próximos Nos aproximando Enfim Está sendo muito bom Maravilha E a nossa irmã O que que fala um pouquinho Do UKET Para você Esse trabalho Que juntamente Com o padre Bruno Da arquidiocese Niterói Tenha realizado Com os jovens Do Brasil inteiro Porque Pelo Facebook Pela internet Você consegue chegar Aonde Fisicamente A igreja A gente não consegue O que que você acha? É interessante O que o João Já falou Sobre A preocupação Da igreja É informar os jovens E o UKET Ela é exatamente isso A preocupação da igreja De informar os jovens As perguntas São bem claras São bem Fáceis de compreender O que a gente não compreende O padre Bruno Vai lá e Explica com muita paciência Inclusive E o mais legal É que o Facebook Essa forma de comunicação Que é o Facebook Surpreende muitas pessoas Que às vezes a gente fala assim Marca um compromisso Toda quinta-feira Dez e quinze Aí tem alguma coisa Para fazer A gente fala assim Não, não Esse dia eu tenho aula Aí aula É Mas é na sua casa A aula É No computador Na internet Aí o pessoal Fica meio assim Sem entender A gente explica Uma forma de evangelização E assim Legal que nós temos alunos Aqui de Niterói Às vezes aparece Aluno de Alagoas Aluno de Minas Gerais Que a gente vai compartilhando Que a gente vai compartilhando Essa informação Com os nossos colegas Que a gente conhece Pelo mundo afora Tem um rapaz lá de Fortaleza Que tem sido constante No Wellington Nas últimas semanas Legal Eu vou destacar aqui Número 72 Pode achar que eu não vou perguntar Não é uma pergunta É só perguntar Um comentário Para vocês entenderem Mais ou menos como funciona Número 72 O que significa O nome Jesus Em hebraico Significa Deus salva E você tem a referência Lá do novo catecismo Onde você encontra aquilo ali E nós temos o comentário Nos atos dos apóstolos Pedro diz E em nenhum outro Há salvação Pois não existe Debaixo do céu Outro nome Dado à humanidade Pelo qual possamos ser salvos Atos dos apóstolos 4.12 Essencialmente É esta a mensagem Que todos os missionários Transmitem ao mundo E é importante Lembrar realmente Que Assim como em Uquete Assim outras iniciativas Estão acontecendo Aqui no Brasil De apresentar Jesus que salva Na realidade Toda iniciativa Todo trabalho Toda forma De evangelização É exclusivamente Para mostrar Ao ser humano Que a nossa única salvação É o próprio Cristo O Evangelho A boa nova A boa notícia É Jesus Cristo E é esse realmente Que salva É esse realmente Que nos dá Sentido de vida O Papa Bento XVI Quando esteve no Brasil Disse O jovem O sentido de vida Que você procura Tem um nome Que é Jesus Cristo E é exatamente isso Que nós Pode ter qualquer iniciativa Nós temos em alguns lugares As paróquias Que estão realizando O estudo Pelo Uquete Também Em grupos Nas suas comunidades Nos seus grupos Pastorais Enfim Qualquer iniciativa Na paróquia Divino Espírito Santo Maracanã Nós vamos começar Agora também Um estudo Também com os jovens Do Uquete Na praça Que fica em frente A igreja Então vamos ter Música E depois vamos Começar a estudar O Uquete Também Para quem estiver Passando ali na hora E nós percebemos Padre Que muitas das vezes As pessoas falam Assim Ah isso nunca dá certo Isso não vai dar certo Mas que as pessoas Não são jovens Têm sede realmente De Deus E as vezes Nem elas percebem isso Mas quando elas deparam Realmente com A novidade Que não é tão novidade Que é Jesus Cristo Como salvador Mas é uma novidade também Para hoje o mundo Que nós vivemos Dizer que Jesus É o salvador Que Deus Que Jesus é Deus Para muitas pessoas É uma novidade E elas param Para ouvir Desejam se alimentar Ouvem Prestam atenção E realmente Ficam atentas O senhor percebe isso No seu grupo também O senhor recebe as vezes Essas pessoas Que estão começando Na fé Estão começando A caminhar na fé E tem aquele desejo Realmente De receber a palavra De Deus Por meio do catecismo Sim Já aconteceu Algumas vezes As vezes De alguns desses jovens Que tem mais participação Até Virem comentar comigo Ah rapaz Na última formação Eu convidei uma amiga minha Que é lá Do meu trabalho Da minha escola Da minha faculdade E que Eu comentando com ela E ela não vai Muito a igreja E eu Convidei ela Para participar E ela ficou curiosa Porque é algo diferente E ela participou lá E gostou muito Outras ocasiões Durante a própria formação Como eu disse Tem o chat E aí apareceu Uma pessoa nova Falou Fulano Você é de onde? Que paróquia? Ah não Não sou de uma paróquia não Aí a outra pessoa Dizia assim Ah essa é aquela Minha amiga que eu falei Que não vai à igreja Mas que queria participar Aí no final Ah gostei muito Semana que vem Vou de novo Uma vez Uma amiga minha Também ia falar Aquela menina Que eu convidei Que participou Ela me perguntou Queria ir à missa Comigo Para visitar a paróquia A gente vê isso E assim Por que que Eu acho que tem a ver Um pouco também isso Porque 10 e 15 Da noite Quando a gente começou Eu trabalhava Na outra paróquia Que a paróquia Fechava 10 horas E eu ficava atendendo Jovens Não só jovens Mas pessoas Até de fato Às 10 horas Dificilmente Eu saia antes disso E durante o dia Eu estava trabalhando O tempo todo Na época Eu ainda trabalhava Na cura em Niterói Não tinha horário Missa, noite Atendimento Gente, só se for 10 e 15 Mas me ocorreu também Que é o horário Que os jovens Estão em casa No Facebook Ela chega em casa Estuda, trabalha Em casa Chega lá Já está na Facebook Vai para o Facebook Você entra no Facebook Essa hora A quantidade de gente Que tem ali Você bota um negocinho Todo mundo curte Fala Todo mundo aqui Todo mundo aqui Então eu falei É um horário bom De estar ali As pessoas estão Nas suas casas Mas 10 e 15 Não estão dormindo ainda Às vezes já estão No quarto e tudo Então era um horário Conveniente Até o dia Foi uma coisa assim Que dia que a gente faz Eu falei Gente, a segunda é difícil Que é minha folga Às vezes você está com algum padre Vai sair Final de semana também Quarta-feira tem futebol Rapaziada vai querer Futebol Eu também Então Sexta-feira Às vezes tem um happy hour Você vai sair Vai fazer alguma coisa Até com o grupo dos jovens Da paróquia Vamos fazer terça ou quinta Ah, então Escolhemos quinta E aí o horário Foi esse que deu E aí a gente fica Até 11 e meia No início era para começar No início era para ser Uma hora Era para ser de 10 e 15 11 e 15 E aí depois Já nas primeiras Formação Eu não conseguia terminar Até 11 e meia Eu sou meio tagarela também É verdade essa E aí a gente ia Até 15 para meia-noite Quando eu vi Gente, a gente tem Uma hora e meia aqui Chega Vamos dormir, gente E aí já era 15 para meia-noite A gente estava terminando Então Acho que as maiores Que a gente teve Chegaram a uma hora e quarenta Mas geralmente Uma hora e quinze Uma hora e meia Uma hora e meia A gente não fala Mais uma hora e meia Mas tem sido muito legal Essa participação E às vezes o padre fala Não, gente, chega Está na hora Vamos terminar Não, mais um pouquinho Não, só termina Só mais uma pergunta Só mais um negocinho Mas é legal É gostoso E como que o senhor percebe O resultado Concretamente Desses trabalhos De evangelização Por meio da Na internet O senhor consegue Visualizar concretamente Isso aí é curioso Eu dei um ou outro Exemplo aqui Que a gente vê Mais concretamente Alguma coisa Mas muita gente Também não tem como saber Porque esse bem Ele é difusivo E é escondido A gente não sabe O alcance que ele tem Muita gente Vê depois Não vê online Mas vê depois Acesse, curte A gente não sabe Quantas pessoas A gente não sabe Como elas vão Reproduzir isso Quer dizer A gente está Jogando a semente Ali Padre, uma questão Nós sabemos que Algumas pastorais Na igreja Umas pessoas Que já estão Há algum tempo Na igreja Às vezes falam É muito difícil Falar para jovem Realmente É difícil Falar para jovem Eu acho que é Não, acho que não Eu digo assim A gente encontra Muito entusiasmo Nos jovens Muito à vontade Assim Muito Eu me sinto à vontade Com os jovens Eu não sou mais tão jovem Assim também Mas assim Você está acumulando Juventude É, pois é Às vezes você pensa Ah, vai ser um padre jovem Mais ou menos Mas assim Eu me sinto à vontade Eu gosto Não me é difícil Estar com os jovens Quando termina a missa Assim, domingo Ainda mais que segunda folga E aí os jovens estão lá Acaba a missa domingo E aí está todo mundo conversando Todo mundo vai para casa Eu falo para o grupo jovem Lá da minha parola Vamos esticar para onde agora? Eu gosto de estar com eles Eu gosto de Então eu vejo assim Eles procuram também Procuram muito Pedem orientação Confissão E esse tipo de coisa A gente vê muita As pessoas falam Ah, o jovem não quer saber disso Não, não, não acho Tem Pode ser até uma minoria que seja Mas existe um bom número de jovens Que tem procurado muita gente Quem é sacerdote E está disponível para isso Sabe Que como eles buscam a Deus Com entusiasmo Com ânimo E a gente vai experimentar isso também Toda a cidade Na jornada Todo esse ano Que se aproxima na jornada também É, realmente O jovem realmente Ele procura E ele tem esse desejo Realmente basta ver A jornada mundial da juventude Jovens da outra parte do mundo Que virão para o Rio de Janeiro Para ouvir o Santo Padre falar Que não é somente Uma palavra do Papa Mas é a palavra do próprio Cristo No seu vigário aqui na Terra Para falar sobre Esse sentido de vida Falar sobre Esse encontro A juventude Que a jornada não é somente A evangelização somente Pelo Evangelho Mas é pelas relações Que se criam de amizades Pela realmente assim Todo esse contexto De ânimo De entusiasmo Que é A própria jornada em si Com esse encontro com os jovens E por entusiasmo Vamos cantar mais um pouco Enquanto vamos para o nosso intervalo Voltando para o nosso último bloco Daqui a pouquinho Falando sobre o CAT Falando sobre o Catecismo Da Igreja Católica Para Jovens E abençoa a todos Que espero em vós Manda teus anjos Pra nos ensinar A te louvar E glorificar Envia também teu Espírito De paz e amor O meu coração tem sede Do meu Criador Envia Senhor Os teus anjos Pra nos resgatar Pra nos proteger De tudo mal Para nos guiar Senhor Manda teus anjos Sobre nós E abençoa a todos Que espero em vós Manda teus anjos Pra nos ensinar A te louvar E glorificar Com as nossas palmas Há uma chuva De graça aqui Que está chovendo Sobre todos nós E quem não mais se entregar Vai se molhar Uma semente Pra germinar E muitos frutos A se produzir Na terra do coração Derrama a tua graça Chuva de graça Pedimos a ti Chuva de graça Derrama em nós Chuva de graça Neste lugar Derrama Chuva de graça Pedimos a ti Chuva de graça Derrama em nós Chuva de graça Neste lugar Derrama E nós estamos de volta Com mais esse último bloco Nosso programa da juventude Da arquidiocese do Rio de Janeiro Para todo o Brasil Pela rede de vida de televisão E nós estamos falando sobre o YouCat E como eu falei no início No segundo bloco Que nós temos pessoas de extremos Aqui do Rio de Janeiro Até para chegar no programa Às vezes demora um pouquinho Alguns chegam atrasados Mas chegam Mostra que são os servos Da última hora E nós vamos apresentar Duas jovens Que foram praticamente Junto com o Padre Bruno A idealizadora desse projeto Da aula virtual do YouCat Então elas vão se apresentar E falar um pouquinho pra gente Como surgiu essa inspiração Essa iniciativa Do jovem De forma bem efusiva mesmo Do espírito Para poder levar a palavra de Deus Por meio das redes Coragem Então Meu nome é Cristiane Eu sou daqui do Rio mesmo E a iniciativa foi assim Quando a gente recebeu E voltou de Madrid Eu parei e li assim A carta Do Papa E no início do YouCat E ele mesmo fala Das redes sociais Só que ele fala Para a gente criar grupos De estudo Só que a gente foi Para a Madrid No grupo de Niterói E eu era a única Daqui do Rio na época Tinha Selene também Mas eu não conhecia ela E aí a gente pensou Em como fazer Para a gente estudar E surgiu a ideia De fazer um grupo Na catedral de Niterói Só que eu não ia ter como participar E aí Foi um meio Egoisticamente Eu pensei nessa ideia De fazer um grupo virtual Para que eu pudesse participar Também do lado de cada ponte E aí entrou a Luísa Que ela sabe A parte técnica A ideia foi Foi minha Mas a parte técnica E toda a constituição Foi a Luísa A Luísa vai dizer um pouquinho Para a gente De como foi Adaptar essa ideia Da nossa irmã Que quis trazer Não só Tirar um pouquinho Só descentralizar a ideia Mas multiplicar Para todo o Brasil Como é que foi? A gente começou pensando Que se Deus inspirou É possível Então de alguma maneira Isso vai acontecer O Papa pediu As juventudes estão obedecendo Então tudo vai concorrer Para o bem Só faltava para a gente Se encontrar Encontrar os caminhos Como ela falou A gente tinha um grupo Que foi para Madri E a gente precisava De um canal Porque foi Só da nossa arquidiocese Foram cerca de 200 jovens E não só de Niterói Cidade A arquidiocese vai até Búzios, Unamá Então uma aula Tinha que ser Virtual Só tinha esse jeito Parando para pensar Até a gente Se fizesse na Catedral de Niterói Ia ser um pouco egoísta Não era só assim Então a gente foi Começou Eu comecei a procurar As ferramentas Que eu já tenho facilidade De mexer um pouco Com essa parte tecnológica E aí faltava para a gente Só o padre Só falar só um detalhe Só faltava Só o padre A gente tem Tem o YouCat Tem a viabilidade técnica Falta o padre Eu me senti honrado A gente pensou O padre era parte Do nosso grupo Ele também foi peregrino Da jornada Então se o nosso grupo Nasceu primeiro Para os peregrinos E depois para os amigos Dos peregrinos E depois para a arquidiocese Vamos chamar um peregrino Para dar aula Para a gente Aí o padre Bruno Aceitou Então a gente Botou na rede O padre já explicou Para a gente Como funciona Como faz para acessar Para participar do grupo Mas agora Numa visão mais técnica Para a linguagem Mas realmente Que o jovem Também possa compreender Com mais detalhes Como que eu posso Eu, por exemplo Sou jovem Eu sou jovem Posso Oi jovem Exato, exato Olá jovem Posso participar Chegar em casa hoje Hoje não Na quinta-feira E me inscrever E participar Como que eu faço? Olha O primeiro passo é Entrar no nosso canal Vai lá no seu navegador O endereço Livestream.com Barra e o Cat Niterói Devagar, devagar, devagar Que tem gente que É um pouquinho mais Livestream.com Barra e o Cat Niterói Sim Sim Ou no Facebook No nosso grupo Aí é só botar lá Na barra de pesquisa E o Cat Arquidiocese de Niterói Entrando lá Você vai solicitar Para entrar no grupo Então Eu ou a Cris Ou o padre Vamos aprovar A entrada no grupo E você vai ficar sabendo de tudo No horário da aula A gente joga o link lá Quando está rolando O que está acontecendo Todo mundo fica sabendo Está tudo lá no mural Então Sem dificuldade Pegou Entrou no Facebook Bota lá E o Cat Arquidiocese de Niterói Entrou Maravilha Pegou Tudinho Já sabe como funciona Então quando chegar em casa hoje Você vai entrar na internet Ou seja Já está em casa Você acessa a sua internet Entra lá Se cadastra Quinta-feira Então você tem o horário marcado Às 10h15 da noite Às 22h15 Nessa aula do YouCat Para você também aprender A doutrina da igreja Por meio Das redes sociais Olha aí Em vez de você mandar Só recado 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 Agora vamos ouvir um pouquinho E participar Desse momento Tiago Você está preparando um trabalho Para apresentar também Como você é cantor Faz apresentações também Aqui na Arquidiocese do Rio Em outras cidades também Fala um pouquinho do seu trabalho Como ele será O nome do CD Quando vai surgir o CD Primeiramente Boa tarde a todos A todos A todo o Brasil É meu trabalho É meu trabalho padre Começou na verdade Há 10 anos atrás Nesse ano agora Por sinal Estou fazendo 10 anos De carreira No meio da música católica Comecei É uma história bem Bem longa Mas vou ser bem breve Eu ganhei um presente De uma irmã minha Da Cidade de Deus Chamado um CD O primeiro CD Que o Anjo de Resgate Primeiro CD não Primeiro DVD Do Anjo de Resgate Chamado Mais que Amigos E foi uma história Bem interessante Na época Eu já tocava na missa Mas não tinha aquela profundidade Como músico E etc Ganhei esse CD E devido àquela música Cura-me e Senhor Eu caí Cheguei em casa Em prantos Uma vida totalmente Comprometida com o mundo E etc E comecei a me doar mais Através daquela música Eu senti o chamado Firmemente 100% Deus para comigo E comecei um novo trabalho Um novo trabalho Uma nova reforma Dentro de mim E ao decorrer do tempo E tudo mais No meio da música católica Eu comecei Esse ano agora Por acaso Conheci a primeira pessoa Que eu sempre fui fã Foi o Davi Omar Davi Magalo Do Anjo de Resgate Convidei-o Para ser meu padrinho Como músico E hoje a gente tem Essa afinidade Em dezembro Você não é fraco não Conheci o Davi Omar Galo Muitos outros irmãos No meio da música católica Um deles O Cláudio Castro Daqui do Rio de Janeiro Muitos amigos Irmãos No meio da música católica Mas eu tinha uma afinidade Muito especial Com o Davi Omar E essa semana Agora conversando com ele Sobre meu trabalho E tudo mais Sempre falei para ele Que eu sempre fui fã Do trabalho dele Das autorias Que ele faz Cada letra maravilhosa Que o Espírito Santo usa E tem um projeto meu Para sair até final de ano Quando Deus quiser A gente está bolando Para sair final de ano Um projeto que está sendo Trabalhado pelo amigo Irmão Tiago Garcia E estamos aí Nessa fase de construção E tudo mais Já tem o nome Do trabalho Do CD Olha padre Está sendo bem elaborado Porque assim O meu diretor espiritual Entreguei a ele Três nomes Do CD Padre Alexandre Patioli Da Canção Nova Entreguei três nomes Mas o CD Assim O nome mais cotado Foi o A Vitória de Deus em Nós Foi sinal Agora é dia 18 Agora eu vou estar Na Canção Nova No PHN Abrindo um show lá Com a galera lá Com o Dunga Beleza Maravilha Parabéns Sucesso Por seu trabalho Realmente Que seja um Seja fruto Também da sua oração Mas também Que as pessoas Possam colher Os frutos também Do seu ministério Do seu trabalho De muitos shows Que virão aí Por todos os meses Os anos Enfim Consagrando o teu ministério Realmente Também a serviço da igreja Padre Quero agradecer Mas antes Antes de agradecer Quero lhe perguntar uma coisa Pois não O jovem gosta de desafio? Gosta Vê que você vai lançar um pra eles aqui Pode lançar aquele só Se eu soubesse o que eles fizeram no meu aniversário Isso aqui dá um outro programa Qual foi? O que aconteceu no seu aniversário? Dá tempo de contar? Será? Dá tempo Rapidinho dá tempo Eles foram Simplesmente me acordar Caiu num domingo esse ano Eles descobriram a hora que eu acordava Seis da manhã A igreja abre Seis e meia mais ou menos Combinaram lá com vigia Pegaram chave Chegaram cinco e meia na janela Com vigia? É lá da igreja Então cuidado senhores párocos Cuidado a quem confiar A chave da sua casa Mas eu sei que eles conseguiram Fizeram Ainda estava escuro Chegaram cinco e meia na janela Ali de casa Quinze para as seis Começaram a descobrir Que eu acordava seis horas Chegaram quinze para as seis Começaram Parabéns Todo mundo na janela Gritando Aí eu acordando ainda Sonolento Falei Gente que que isso Que barulho era esse na janela Achei que era na feira Porque tem uma feira Vizinha da igreja Falei Que que essa feira Já tem esse barulho Falei Não para Aí você está me acordando ainda Gente hoje Eu ganhei Será que isso é para mim? Aí eu já comecei a reconhecer A voz dessas meninas Rapaziada que estava ali Aí eu fui andando assim Aí acendi a luz do banheiro Que da suíte A luz do banheiro dá Para o lugar onde elas estavam Assim de lado Aí pronto Na hora que acendi Eles fizeram aquela festa Padre Bruno Padre Bruno Só me chamam de Padre Bruno Tem isso também É só Padre Padre É outra história É difícil falar Padre Bruno É Padre Bruno Padre Bruno Padinho Padre Bruno Virou isso Pegou já Eu gosto também Acho legal Acho carinhoso E aí eles fizeram Foi bem legal Passaram o dia lá Participaram da missa pela manhã Aí se despediram de mim Aí eu despedi Desde quando eu desci Eles não tinham ido embora Estavam lá Fizeram um café Um café da manhã legal Foi muito gostoso Aí a noite também O grupo voltou E teve lá um bolo Uma homenagem na paróquia Foi muito gostoso Que bom Maravilha Pode lançar o desafio Para eles aí O desafio não é para eles Que já estão já Ali em ponto de bala O desafio é para você Que está em casa Qual é a iniciativa Que você vai pensar Que você vai criar Para divulgar o nome do Senhor Qual é o desafio Esse é o desafio Que eu lanço para você Qual é a iniciativa No seu grupo De estudo Onde você pensa Em levar a palavra de Deus Como? Por meio da dança Por meio da música Que nosso querido irmão Tiago aqui Por meio das redes sociais Que nem esses jovens Da arquidiocese Niterói Lançaram também Essa proposta De evangelização Nas praças Nas ruas Nos ônibus Nós vemos muitas iniciativas Acontecerem E eu pergunto a vocês Qual é a iniciativa Que você Que está em casa Vai criar Ou você vai ficar sentado No banco Claro Pode ficar sentado Para assistir o programa Da Rede Vida Da Arquidiocese Do Rio de Janeiro Mas Acabando o programa Acorda jovem O que você vai fazer Para apresentar A palavra de Deus Vamos levar O Will Cat Para que todos Possam conhecer Lembrar Que todos os jovens Que estão aqui Os jovens que estão nas ruas Tem o desejo De conhecer A Deus Essencialmente Todo ser humano Que vem de Deus E que um dia Voltará para Deus Tem no seu coração No seu interior Esse desejo De conhecer a Deus Mesmo que ele não perceba ainda Cabe a nós Dar um empurrãozinho A ele Para ele se encontre Com Jesus Cristo A jornada Mundial da Juventude Está chegando Em 2013 Nós teremos A jornada mundial Encontro com o Papa Com todos os jovens Do mundo inteiro Aqui no Rio de Janeiro Você não vai querer Ficar de fora Não vai ser somente Um evento Que vai chegar e passar Mas vamos nos preparar Conhecer Para que Quando a jornada chegar Nós sabemos um pouquinho Quem é esse Jesus Que nós estamos procurando E eu quero agradecer Desde já Todos os jovens Estão aqui Da arquidiocese Niterói Os jovens de Campo Grande Dos dois extremos Do Rio de Janeiro Padre Bruno A Selene também O Tiago Que está aqui A você Que está em casa Participando conosco Desde as três horas da tarde Nosso muito obrigado Por abrir as suas portas Abrir as suas janelas Para que essa graça de Deus Possa entrar Nós vamos encerrando Domingo que vem Nós temos mais um encontro Para falar de assuntos da juventude Para você E com a nossa benção final Vou pedir o padre Bruno Que nos acompanha O padre Bruno Porque nos acompanha E logo em seguida Vamos cantar E até domingo que vem Se Deus quiser O Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós Pela intercessão Dos patronos e intercessores Da jornada mundial da juventude Abençoe-vos E Deus Todo-Poderoso Pai, Filho e Espírito Santo Amém Fiquemos em paz Que o Senhor sempre nos acompanha E com música Eu cujo sul Do norte Do leste Do oeste De todo lugar Estradas da vida Eu peco Levando socorro A quem precisar Assunto de paz É meu forte Eu cruzo montanhas E vou aprender O mundo não me satisfaz O que eu quero é a paz O que eu quero é viver No peito eu levo uma cruz No meu coração O que disse Jesus No peito eu levo uma cruz No meu coração O que disse Jesus Eu venho trazer meu recado Viver o passado O que eu quero é ser Um jovem foi crucificado Por ter ensinado A gente a viver Eu creio no mundo descrente Eu quero ser gente Eu creio na cruz Eu creio na força do jovem Que segue o caminho De Cristo Jesus No peito eu levo uma cruz No meu coração O que disse Jesus No peito eu levo uma cruz No meu coração O que disse Jesus No peito eu levo uma cruz No meu coração